Rádio noventa e nove 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 pop. Olá pessoal, estamos começando mais uma semana com informação e prestação de serviço aqui na programação da Rádio noventa e nove pop, a rádio que ouve os motoristas. Rádio noventa e nove nove pop. E vamos falar novamente do aplicativo novo para você parceiro pop, todos estão sabendo da novidade e o Marcos mostra estar de volta aqui aos nossos estúdios e vai falar um pouquinho a respeito desta novidade. Tudo bem Marcos, mostra como que está a funcionalidade deste novo aplicativo. Tudo bem Marcelo, pois é, o novo aplicativo da noventa e nove para motoristas chegou com tudo. Está ainda mais completo, a gente está muito animado com o novo lançamento. E quais as funcionalidades e as praças que já podem baixar? São Paulo, Santos, Baixada Santista, Rio de Janeiro já podem baixar o novo aplicativo da noventa e nove para motoristas. São várias funcionalidades novas, o motorista vai poder saber o destino antes de pegar o passageiro, as corridas vão estar cada vez mais próximas, a gente vai alertar os motoristas sobre onde estão as zonas de risco, o motorista vai poder definir o destino dele, além disso o motorista vai ter um novo chat que ele vai poder conversar com os passageiros por texto, voz e até ligar e principalmente o motorista vai consultar os seus ganhos e gastos em tempo real. Essas são as principais funcionalidades que a gente traz aí para os motoristas pop em São Paulo, Santos, Baixada Santista, Rio de Janeiro. E agora explica um detalhe importante, como vai funcionar esta transição? Bastante simples, Marcelo. Os motoristas pop devem procurar na Play Store por novo noventa e nove para motoristas e clicar para baixar. Depois de instalar o novo aplicativo, os dados dessa conta vão migrar automaticamente para o novo aplicativo e você já vai estar pronto para fazer corrida. Bastante simples. Não vai precisar solicitar um novo cartão, não vai precisar fazer um novo cadastro, o processo é super tranquilo. E para os novos motoristas? Para os novos motoristas, você receberá um cartão pelo processo normal. Basta esperar que o cartão vai chegar na sua casa com todas as informações necessárias. E já vão ter corridas neste novo aplicativo? Nesse primeiro momento, Marcelo, a gente pede para que você fique logado e conectado nos dois aplicativos, no branco, que é o novo, e no preto, que é o antigo. É improvável que você tenha muitas corridas no novo, porque a gente ainda não abriu para passageiro. Nesse primeiro momento, a maioria das corridas vão aparecer no preto, então a gente pede que você continue usando o preto, o aplicativo normal de sempre, para poder ganhar cada vez mais e fazer as suas corridas na 99. E caso o motorista tente acessar o novo aplicativo e aí pede um login e senha? Primeiro, a gente está pedindo para os motoristas tentarem uma senha com seis primeiros dígitos do CPF. Se não der certo, basta solicitar o reenvio da senha pelo próprio aplicativo e a sua senha chegará no e-mail cadastrado ou por SMS. Para saber o seu telefone, às vezes tem um 9 a mais, um 9 a menos, a gente colocou dentro da comunicação, dentro do aplicativo, o seu telefone de cadastro. Você havia informado, mostra que todos os dados migrarão automaticamente para o novo aplicativo. E se tiver algum dado incorreto, o que que o motorista faz? Se isso acontecer, o motorista pode tentar alterar os dados no próprio aplicativo. Mas se não der certo, os motoristas podem ficar tranquilos que já estamos trabalhando para corrigir o que for necessário e deixar os dados mais atualizados possível. E agora está bem bacana, né? Está disponível para iPhone. Sim, Marcelo, agora o aplicativo está disponível não só para a plataforma Android, mas também para iOS. Uma novidade aí, aparelhos da Apple também vão poder baixar o novo aplicativo. E agora, para finalizarmos, né? Quando as corridas efetivamente estarão presentes no novo aplicativo? Boa pergunta, Marcelo. Nesse primeiro momento, as corridas vão continuar acontecendo no aplicativo preto, o aplicativo antigo. No aplicativo novo, de logo branco, as corridas vão começar a aparecer no final de janeiro. Podem ficar tranquilos, motoristas, que a 99 vai avisar o momento que as corridas vão começar a bombar. Muito obrigado, Marcos Mossa, pelas suas importantes informações aqui na nossa programação. Obrigado você, Marcelo. Obrigado, motorista. Então, fica o recado para você baixar o novo aplicativo, aguardar, que cada vez mais a 99 vai trazer mais ganhos e mais lucro para os motoristas. Obrigado. Rádio 99 Pop. Muito bem, motorista, está aí. Olha, ano novo, Vida 9, um novo aplicativo com muito mais funcionalidades para você trabalhar cada vez melhor. Tem alguma dúvida, quer emitir a sua opinião a respeito do programa de hoje? Mande-nos agora, então, via o WhatsApp e a sua mensagem de áudio. Anote aí, código onze nove nove três oito nove cinco sete meia dois, nove nove três oito nove cinco sete meia dois, não esquecendo o seu nome e a cidade de onde trabalha. A sua participação é muito importante para a 99. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e semana que vem estaremos aqui com mais novidades dentro da programação da Rádio 99 Pop, a rádio que ouve os motoristas. Rádio 99 Pop.